Na Divina Clare Na Divina Clare Queria escutar tua fala Com palavra de amor Amor Meu amor quando se cala Fala mais que um pensador Me ensinou que a vida vai Onde a saudade ficou E enquanto a vida não para Não para no que se mudou Outra alegria mais clara Seria escutar tua fala Com palavra de amor Meu amor quando se cala E quando se cala Fala mais que um pensador Me ensinou que a vida vai Onde a saudade ficou E enquanto a vida não para Não para no que se mudou Outra alegria mais clara Seria escutar tua fala Com palavra de amor Outra alegria mais clara Seria escutar tua fala Com palavras De amor 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 Palavra de amor De amor De amor De amor De amor Palavra de amor